Música Essa semana foi marcada por excesso de precipitações em toda a região. Em Iraí, a chuva deixou o município em situação de alerta. O nível das águas do rio Uruguai teve elevação de mais de 10 metros e o rio do Mel aumentou mais de 5 metros. O grande volume de água acarretou no alagamento de algumas ruas e residências de Iraí, o que levou os moradores a retirarem seus pertences de suas casas. 22 anos que não dava enchente aqui. Depois que foi construída a barragem, em 2014 veio uma água muito rápida, a gente perdeu tudo, a mudança não deu para tirar, só as roupas. E a casa, os bombeiros amarraram ela para não ir, mas ela levantava e sentava fora do lugar, nós perdemos a casa, foi desmanchado tudo, feito nova, inclusive temos pagando até hoje. E em 2015 tiremos a mudança tudo de novo. Agora em 2017, de novo tirando a mudança. Está um transtorno, está demais. E a gente não tem outro lugar para morar, é o que nós temos aqui. A boa notícia é que nesta quinta-feira, os níveis do rio Uruguai e Mel já começaram a baixar. A água do rio do Mel chegou a diminuir cerca de 3 metros. É um problema histórico, então já estamos acostumados com essas enchentes. Claro que não é nada bom, é muito transtorno, é só quem passa por isso para saber como que é. Mas a prefeitura tem as três equipes distribuídas em vários pontos da cidade, o comércio local, as empresas disponibilizaram seus caminhões, também alguns funcionários para ajudar a retirada dos seus pertences dos locais. A gente tem monitorado também a questão da água, a questão da barragem, que nos passa informações, defesa civil. E assim nossa equipe está preparada também, dando todo o suporte. E o momento agora é de nós garantir e tentar salvar os pertences das pessoas e as famílias também, tentar alojar num local melhor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti